... Solicita o seu secretário para fazer a leitura do texto da Bíblia. Eu vou pedir para o vereador Serginho para que assuma a secretaria, faça o secretariado da Câmara, em substituição ao vereador Amaury. Com a palavra o vereador Serginho, então. Hebreus, capítulo 11. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. O seu secretário fará a leitura da ata da sessão anterior. O pedido de dispensa da leitura da ata, feito pelo vereador Cezinha, está em discussão. Em votação, os senhores vereadores que forem favoráveis à dispensa da leitura da ata, permaneçam como estão. Aprovado, com a ausência do vereador Adalberto Fassina e Amaury. Algum vereador deseja retificar a ata da sessão anterior? Como nenhum vereador se manifestou, a mesma experiência será conforme transcrita e será assinada pela mesa de demais vereadores presentes. O seu secretário irá proceder à leitura das matérias constantes no expediente. Ofício do Executivo. Respondendo ao requerimento de número 52 de 2010. Solicito ao seu secretário para que faça a leitura na íntegra dessa resposta. Obrigado. 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 Ementa do requerimento número 52 de 2010. Excelentíssimo senhor presidente, com os meus cordiais cumprimentos, sirvo-me do presente para, em atenção ao requerimento número 52 de 2010, encaminhar a informação prestada pela Divisão de Indústria e Comércio da Prefeitura Municipal de Aguaí. Sem mais por um momento, e colocando o meu gabinete à disposição da colenda Câmara de Vereadores de Aguaí, aproveito para renovar protestos de elevada estima e distinta consideração. Doutor Gutenberg e Adner de Oliveira, Prefeito Municipal. Assunto Informações. Requerimento de número 52 de 2010. Em cumprimento às determinações de V. Ex. Ex. exaradas no requerimento supra referenciado, informa o seguinte. Quanto ao item 1, a Prefeitura Municipal de Aguaí está, na presente data, em fase final de negociação do pagamento da primeira parcela em uma área de 21,5 alqueires, conforme o Decreto Municipal nº 2.378, de 14 de junho de 2010, o qual declarou esta área como de utilidade pública. Quanto ao item 2, nesta primeira etapa, está sendo adquirido 8 alqueires. Quanto ao item 3, o valor a ser pago na primeira etapa, referente aos 8 alqueires, é R$ 640 mil, portanto, o alqueires sai ao custo de R$ 80 mil. Quanto ao item 4, o laudo de avaliação do valor a ser pago foi assinado pela Comissão Avaliadora, a qual foi nomeada através do Decreto Municipal nº 2.378, de 14 de julho de 2010, conforme o artigo 4º do aludido decreto, e é composto pelos seguintes profissionais. Lucas Mazon Serene, engenheiro civil, Agnaldo Valério José Braido, corretor de imóveis, Ana Paula Costa Apolinário, corretor de imóveis. Esse requerimento, é só para vocês entenderem, era, a Prefeitura adquiriu alguma área de implantação do Distrito Industrial 2? Se adquiriu, quantos alqueires foram adquiridos? Se adquiriu, qual o valor que foi pago? E se adquiriu, fez alguma avaliação de imóvel? Juntar cópia da avaliação. Oficio do Executivo, respondendo aos requerimentos nº 55, de 2010, 59, de 2010, 60, de 2010 e 61, de 2010. Eu vou pedir para o secretário, para que faça a leitura na íntegra, só para esclarecer, o requerimento, esse requerimento foi respondido, essa resposta veio em quatro requerimentos. Então, aqui fala sobre funcionários públicos, e se estão tomando devida providência, a respeito de... O que foi tomado a respeito desse funcionário? Então, aqui está a resposta. Excelentíssimo senhor presidente, com os nossos cordiais cumprimentos, em resposta aos requerimentos de nº 55, de 2010, 59, de 2010, 60, de 2010 e 61, de 2010. Mesmo sabedor de que são atos administrativos de competência do Poder Executivo e na intenção de manter a harmonia entre os Poderes, a fim de evitar interferência no Legislativo, no Executivo e vice-versa, temos a informar que todas as denúncias que envolvem servidores públicos, que chegam ao nosso conhecimento, estão sendo devidamente apurados através de sindicância ou processo administrativo. No caso das indagações feitas através dos requerimentos em epígrafe, temos a informá-los que se encontram em fase de apuração, com exceção de um, que se tratava de empregado público seletista aposentado. Desta maneira, deixo em ter a disponibilidade de todos os procedimentos administrativos que estão sendo realizados, desde que se mantenha o devido sigilo a respeito do que está sendo apurado. Tal condição diz a respeito aos cuidados necessários para a liçura dos procedimentos instaurados, bem como preservação dos nomes das pessoas envolvidas. Por se tratar de procedimentos sigilosos, acredita-se que os nobres edis que compõem esta Igreja Casa de Leis tenham o cuidado de não divulgarem os nomes das pessoas envolvidas, considerando que o Executivo tem o cuidado de usar a matrícula e não o nome, e tendo em vista o risco de se responder pelos atos praticados. Pois se, acaso, não agirmos dessa forma, o município poderá ser responsabilizado pela divulgação dos nomes. Sem mais para o momento, e colocando meu gabinete à disposição da colenda Câmara de Vereadores de Aguaí, aproveito para renovar protestos de elevada estima e distinta consideração. Dr. Gutemberg Adner de Oliveira, Prefeito Municipal. Ofício do Executivo. Respondendo ao requerimento número 53 de 2010. Vou pedir para o Sr. Secretário para que faça a leitura na íntegra. Esse requerimento 53 de 2010 é informações sobre o refins. Qual o valor arrecadado com o refins à vista até a presente data? Qual o valor que foi arrecadado de forma parcelada? Quantas pessoas fizeram o parcelamento do refins? Qual o índice de imprensa em porcentagem do refins? E onde foi gasto o valor arrecadado pelo refins? Emenda do requerimento número 53 de 2010. Excelentíssimo Sr. Presidente, com os meus cordiais cumprimentos, em resposta ao requerimento de número 53 de 2010, em caminho à Igreja Câmara Municipal, informação prestada pela Gerência Técnica de Tributação do Departamento Municipal de Finanças, com relação às indagações formuladas. Destaco ainda, conforme informações do Departamento Municipal de Finanças, que os valores arrecadados com o refins entraram na receita de recebimento de dívida ativa, de livre aplicação em departamentos e setores da municipalidade, mas, obrigatoriamente, devendo ser em gasto, de acordo com os mandamentos constitucionais, 25% em educação e 15% em saúde. Sem mais, para o momento, e colocando meu gabinete à disposição da colenda Câmara de Vereadores de Aguaí, aproveito para renovar protestos de elevada estima e distinta consideração. Dr. Gutemberg Adner de Oliveira, Prefeito Municipal. Declaração. Declaro para os devidos fins, que, com relação ao indagado pelo requerimento 53 de 2010, informações sobre o refis. O valor arrecadado com refis, à vista até o presente data, é de R$ 302.087,29. O valor arrecadado, de forma parcelada com refis, até a presente data, é R$ 639.202,96. Foram 1.295 pessoas que fizeram o parcelamento. O índice de inadimplência em porcentagem do refis é de 27,73%. Aguaí, 28 de outubro de 2010. Anteciosamente, Coracia Aparecida de Almeida Fonte. Ofício do Executivo. Respondendo ao requerimento número 54 de 2010. O requerimento número 54 de 2010, que eu vou pedir para o secretário ler na íntegra, é informações sobre o concurso realizado em 2009. Nesse requerimento pede, nome dos 770 servidores concursados, e qual a função de cada um, nome dos servidores concursados, que foram convocados pelo ex-prefeito Adalberto Facina, no ano de 2009, e qual a função de cada um, que foi concursado. Emeta, requerimento número 54 de 2010. Excelentíssimo senhor presidente, com os meus cordiais cumprimentos, em resposta ao requerimento número 54 de 2010, em caminho à Igreja Câmara Municipal, informações prestadas pela chefia do setor de recursos humanos, da Prefeitura Municipal de Aguaí, juntamente com os documentos anexos. Sem mais para o momento, e colocando meu gabinete à disposição, da colenda Câmara de Vereadores de Aguaí, aproveito para renovar protestos de elevada estima, e distinta consideração. Dr. Gutemberg de Oliveira, Prefeito Municipal. Ofício número 106 de 2010. Cléber Augusto de Mello Martins, Secretário de Gabinete. Em atenção ao requerimento número 54 de 2010, da Câmara Municipal de Aguaí, em caminho, em anexo, a relação dos nomes dos servidores, concursado em 31 de setembro de 2009, como também a relação dos nomes dos servidores, concursados, convocado pelo ex-prefeito Adalberto Fassina, no ano de 2009, com suas respectivas funções. Informo que o total de servidores, em 31 de setembro de 2010, eram de 770, sendo 653 concursados, 86 cargos em comissão, e 31 contratados por prazo determinado, a serviço da DEM. Sendo só para o momento, queira acertar os meus sinceros cumprimentos. Ana Maria dos Santos Verdade. A lista com os nomes estão à disposição dos vereadores, na Secretaria da Câmara. Comunicados. Ministério da Saúde, sobre liberação de recursos financeiros. Coloco o referido comunicados, à disposição dos vereadores, na Secretaria da Câmara. Comunicados. Ministério da Educação, sobre liberação de recursos financeiros. Coloco o referido comunicados, à disposição dos vereadores, na Secretaria da Câmara. Convite. Movimento Negro Aguaiano, para festejos em comemoração, a 11ª Semana da Consciência Negra 2010. O Movimento Negro Aguaiano vem, por meio desta, convidar Vossa Senhoria e Família, para participar dos fefejos, em comemoração à 11ª Semana da Consciência Negra 2010, onde estaremos realizando várias atividades para comemorar o Dia da Consciência Negra. 20 de novembro. Esse ano, teremos como tema central, Não Deixa o Samba Morrer. Tema esse escolhido para homenagear o nosso saudoso Benedito Ferreira, Mestre Ferreira, homem esse que foi um dos principais aguaianos, a lutar pela realização do nosso carnaval. Foi presidente da Escola de Samba Unidos da Princesa Vila Isabel Vila Braga. A programação está dia 19 do 11 às 19h30, Missa e Processão Afro, Igreja Matriz, Senhor Bom Jesus. Às 21h, apresentação musical no Botequim do Samba, Calçadão. Dia 20 do 11 às 21h, Movimento Negro estará realizando as homenagens ao saudoso Benedito Ferreira e à Escola de Samba Unidos da Princesa Isabel, no Botequim do Samba, no Calçadão, com a presença de grupos convidados. Dia 21 do 11 às 12h, Feijoada com Samba de Roda, que será realizada no Clube de Campo de Aguaim. Convites e camisetas à venda com Leandro e com Jailton. Desde já requeremos agradecer a sua atenção e será uma honra para nos poder contar com vossa presença e família em nossos eventos. Projeto de Lei nº 101, de 2010. Vereador Tiago Roberto Maia de Souza Dispõe sobre a obrigatoriedade do plantio de árvores em passeios públicos. Encaminhe o referido projeto às comissões competentes. Pareceres números 167 e 168, de 2010. Comissões permanentes. Ao projeto de lei nº 100, de 2010, que dispõe sobre medidas permanentes contra a dengue, aplicação de penalidades administrativas e das outras providências. Referido projeto de lei, está na pauta da ordem do dia da próxima sessão. Parecer nº 169, de 2010. Comissão de Orçamento, Finanças Públicas e Tributação, favorável a contas da Prefeitura Municipal relativas ao exercício de 2008. O projeto de decreto legislativo, aprovado às contas da Prefeitura Municipal relativas ao exercício de 2008, estará na pauta da ordem do dia da próxima sessão. Parecer nº 170 e 171, de 2010. Comissões permanentes. Ao projeto de lei, que estima a receita e fixa a despesa do município de Aguaí para o exercício financeiro de 2011. O referido projeto de lei, está na pauta da ordem do dia da próxima sessão, para a primeira discussão e votação. Moção de aplausos nº 72, de 2010. Tiago Roberto Maia de Souza e demais vereadores. A diretoria do Departamento Municipal de Educação. A referida moção, está na pauta da ordem do dia da próxima sessão. Requerimento nº 66, de 2010. Vereador Luiz Antônio Milanês. Solicita a não aprovação de loteamento que deposite esgoto no emissário da Rua Wilson Barbosa Braga. Eu vou pedir para o Sr. Secretário para que faça a leitura na íntegra. Requerimento nº 66, de 2010. Assunto. Requer ao Executivo a não aprovação de loteamento que deposite esgoto no emissário da Rua Wilson Barbosa Braga. Sr. Presidente, considerando que na Rua Fioravante Perina, localizada no bairro Senador Teotônio Vilela, existe um problema muito sério. E que se a municipalidade não tomar providência com o emissário de esgoto que passa pela Rua Wilson Barbosa Braga, os moradores do local irão entrar na justiça, pois houve vários loteamentos acima dos bairros Senador Teotônio Vilela, Cidade Nova, Jardim dos Alpes e Monte Líbano, que estão jogando esgoto no referido emissário. Considerando que os outros loteadores fizeram e vêm fazendo seus loteamentos e jogando esgoto no mesmo emissário, o qual já está com sua capacidade tomada com mais de 100%. Considerando que esse vereador que abaixo subscreve foi informado que já existe outro loteador com a intenção de lotear e também ligar o esgoto no mesmo emissário. Requeiro à mesa, ouvido ao plenário, observadas as formalidades regimentais, que seja oficiado ao Sr. Prefeito Municipal para que a municipalidade não aprove mais nenhum loteamento que venha a ligar o esgoto no emissário na Rua Wilson Barbosa Braga e determinar que os loteamentos acima mencionados, ou seja, acima dos bairros Cidade Nova, Senador Teutônio Vilela, Jardim dos Alpes e Monte Líbano, construa outro emissário de esgoto e que sejam ligados aos demais loteamentos já existentes. Caso contrário, a população pretende denunciar tais fatos junto ao Ministério Público. Sala das Sessões, Vereador João Silva, 5 de novembro de 2010. Vereador Municipal, Luiz Antônio Milanês. Requerimento número 67, de 2010. Vereador Tiago Roberto Maia de Souza e outros. Informações sobre placas Trânsito do Bem, colocadas em diversos locais da cidade. O referido requerimento está na pauta da ordem do dia da próxima sessão. Indicação número 628, de 2010. Vereador Cezinha. Reitera a indicação que solicitou instalação de câmeras de segurança na área central da cidade. Indicação número 629, de 2010. Vereador Cezinha. Reforma da quadra e construção de campo de futebol no Parque Miguelito. Indicação número 630, de 2010. Vereador Cezinha. Reforma do vestiário do campo de futebol da Vila São José. Indicação número 631, de 2010. Vereador Cezinha. Construção de arquibancada na pista de Carte. Indicação número 632, de 2010. Vereador Cezinha. Reforma do campo de bocha e malha da Vila São José. Indicação número 633, de 2010. Vereador José Lázaro Pereira, de Oliveira. Reitera a indicação que solicitou iluminação pública na praça localizada nas proximidades da APAI. Indicação número 634, de 2010. Vereador José Lázaro Pereira, de Oliveira. Reitera a indicação que solicitou aquisição e instalação de brinquedos adaptados para crianças portadoras de deficiência nas áreas de lazer de Aguaí. Indicação número 635, de 2010. Vereador José Lázaro Pereira, de Oliveira. Reitera a indicação que solicitou estudos visando a criação de plano de carreira para a Guarda Municipal de Aguaí. Indicação número 636, de 2010. Vereador José Lázaro Pereira, de Oliveira. Reitera a indicação que solicitou realização de campanhas de conscientização para emplacamento de veículos no município de Aguaí. Indicação número 637, de 2010. Vereador José Lázaro Pereira, de Oliveira. Reitera a indicação que solicitou instalação de placas indicativa dos bairros em todos os pontos de acesso da cidade e na área central. Indicação número 638, de 2010. Vereador José Lázaro Pereira, de Oliveira. Reitera a indicação que solicitou criação de uma escola municipal de esportes em período integral com bolsa atleta para alunos. Indicação número 639, de 2010. Vereador Cezinha. Reitera a indicação que solicitou construção de passarela sobre a rodovia Aguaí-Pirassununga para acesso de pedestres ao Distrito Industrial. Indicação número 640, de 2010. Vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martucci. Estudos visando fornecer uniformes e equipamentos de proteção individual aos servidores que trabalham no caminhão multi-ação da Prefeitura. Indicação número 641, de 2010. Vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martucci. Retirada do redutor de velocidade construído na estrada que dá acesso ao Mato Seco. Indicação número 642, de 2010. Vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martucci. Reitera a indicação que solicitou estudos visando rebaixar a passagem de veículos sobre a linha férrea existente no bairro Montevidéu. Indicação número 643, de 2010. Vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martucci. Melhorias gerais no cemitério da Saudade. Indicação número 644, de 2010. Vereador Adalberto Facina. Reparos urgentes na pavimentação asfáltica da estrada vicinal que liga Aguaí ao Mato Seco. Indicação número 645, de 2010. Vereador Luiz Antônio Milianês. Adequação do local onde são realizadas aulas e exames para obtenção da Carteira Nacional de Habilitação, de acordo com a nova legislação de trânsito. Indicação número 646, de 2010. Vereador Luiz Antônio Milianês. Reparos na pavimentação asfáltica da Rua Major Braga, altura do número 963. Indicação número 647, de 2010. Vereador Luiz Antônio Milianês. Retirada dos tachões instalados em frente à escola Professor Egli Luporini Costa. Indicação número 648, de 2010. Vereador Luiz Antônio Milianês. Retirada dos tachões instalados no final do viaduto da Rua 7 de Setembro, em frente ao Batalhão da Polícia Militar. Indicação número 649, de 2010. Vereador Luiz Antônio Milianês. Estudos visando melhorar o posicionamento das placas que indica as quadras no Cemitério da Paz. Indicação número 650, de 2010. Vereador Luiz Antônio Milianês. Instalação de placa proibido jogar lixo no terreno localizado na Avenida Miguel Biaso, em frente ao Cemitério da Saudade. Indicação número 657, de 2010. Vereador Luiz Carlos Landiva. Reitera a indicação que solicitou reparos na pavimentação asfáltica da Rua Washington Luiz, altura do número 803. Indicação número 658, de 2010. Vereador Luiz Carlos Landiva. Reitera a indicação que solicitou providências com relação à sinalização de trânsito pare na alça de acesso à cidade pela Ponte Branca. Todas as indicações serão encaminhadas ao Prefeito Municipal. Eu tenho mais um ofício aqui, vou pedir para o seu secretário para que faça a leitura. A sua excelência, o senhor Tiago Roberto Maia de Sousa, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Aguaí. Ementa, 44ª Reunião Ordinária do CBH Amogi, em Aguaí, no dia 19 de novembro de 2010. Excelentíssimo senhor presidente e excelentíssimos senhores vereadores municipais, cumprimentando-o cordialmente, venho pelo presente para convidar vossa excelência e excelentíssimos senhores vereadores municipais, para participarem da 44ª Reunião Plenária Ordinária do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Mojiguassu, a realizar-se no dia 19 de novembro, pós-sexta-feira, às 9h, no auditório da Escola Municipal Joaquim Giraldo, no Parque Interlagos. Sem mais para o momento, contando com a participação dos nobres edis ao evento em tela e colocando o meu gabinete à disposição da colenda Câmara de Vereadores de Aguaí, aproveito para renovar protestos de elevada estima e distinta consideração. Doutor Gutenberg, Adrino de Oliveira, Prefeito Municipal. Não havendo mais matéria em pauta, algum vereador deseja fazer uso da palavra no expediente? Não havendo mais matéria em pauta, algum vereador deseja fazer uso da palavra no expediente? Com a palavra o vereador José Lazo. Senhor presidente, senhores vereadores, senhores aqui presentes. Eu quero fazer duas denúncias que eu recebi esse final de semana. Uma é sobre a quadra do Domingão, que teve um jogo de futebol e não tinha funcionário nem para limpeza. Os próprios atletas que aí chegaram, que lá tiveram para jogar, precisaram fazer a faxina, fazer a limpeza, limpeza até de banheiro para poder fazer o uso da quadra. Então, eles pediram para que eu desse um alô para o senhor prefeito aí, para cuidar melhor da nossa quadra lá. E a outra denúncia que eu quero fazer é o seguinte. Os árbitros que estavam no campo de futebol, que tiveram trabalhando esse final de semana, estavam todos usando umas camisetas, onde elas estavam trazendo uma propaganda de uma academia, que é a Movimento Livre. E essa academia pertence ao diretor do Departamento de Esporte da cidade de Aguaí. Eu acho que não podia, que eu acho que está muito errado. Porque são coisas públicas e não para ser feita propaganda para particular, principalmente quando faz uso de coisas públicas. Então, eu quero deixar aqui meu registro. Estou aqui comunicando, aqui a Câmara, comunicando que isso não pode ser feito. Eles estavam todos trabalhando com a camiseta, fazendo propaganda da academia do Movimento Livre. Muito obrigado. A palavra continua em aberta. Mais algum vereador? Com a palavra o vereador Adalberto Fassina. Boa noite, senhor presidente. Senhores vereadores, senhoras e senhoras presentes. Eu queria focar alguns tópicos aqui, de assuntos pertinentes ao expediente desta noite. Eu começaria pela minha indicação, que eu estou solicitando ao senhor prefeito, não é a primeira vez, que faça um reparo naquela estrada vicinal, que vai de Aguaí a Mato Seco, principalmente saindo do Jardim do Porto em direção ao Mato Seco. Aquilo é um trecho de aproximadamente 3 quilômetros. Aquele trecho foi construído com recursos próprios, pelo seu Sebastião Biasso, e também quando fui prefeito outra vez. São 3 quilômetros, mas são muito importantes. O acesso lá, de veículos, inclusive pesados, é muito grande. Então, o que a gente está vendo agora são panelas no asfalto, que estão ampliando, e se a prefeitura não tomar atitude, nós vamos perder esses 3 quilômetros bons da estrada que liga Aguaí e Mato Seco. sem falar na ponte em cima do rio Tupéva, que abriu um buraco lá, e aquela ponte corre o risco até de cair, está certo? Colocaram lá um caminhão de terra para fazer a contenção da enxurrada, mas a coisa lá é séria. Eu queria também falar o seguinte, com relação ao orçamento de 2011, eu assinei hoje um parecer favorável, e nós vimos com satisfação que Aguaí está se tornando um município rico. A previsão de arrecadação do município para 2011 é de 51 milhões de reais. Só para vocês terem uma noção, em 2009, arrecadou-se um pouco mais que 41 milhões de reais. 2010 está para fechar perto de 48 milhões de reais. E a previsão para 2011, 51 milhões de reais. É muito dinheiro, dá-se para fazer muita coisa nesse município, então é isso que a gente quer alertar a população que o dinheiro vai ter. Precisa ter a boa vontade, a competência e a responsabilidade de usar bem esse dinheiro. Com relação a dois requerimentos meus, nas três, o número 52 e o 53 é o seguinte, eu fiz um requerimento perguntando a respeito do Distrito Industrial Novo. E a gente sabia que havia sido já feito uma desapropriação parece-me que foi amigável, aproximadamente 21 alqueres e meio e o que eu tinha notícia é que a primeira parcela havia sido paga com o dinheiro do refis. Aliás, quando a administração solicitou meu apoio para que se aprovasse o refis, ficou bem claro que esse dinheiro seria para dar a primeira parcela para o Distrito Industrial que eu considero uma coisa muito importante para o município. Agora, eu vejo que arrecadou-se um pouco mais que 350 mil e refis e a primeira parcela que deveria ser paga pela desapropriação do terreno do Distrito Industrial seria de 640 mil reais. Quer dizer, não foi paga essa parcela. Então, teoricamente, a Prefeitura é dona desse terreno porque desapropriou. Só que ainda não pagou nem a primeira parcela. A gente gostaria que isso aí fosse efetivado porque eu considerei que o terreno é um terreno bom e Aguaí, estando na rota do progresso, precisa ter terreno disponível para as prováveis indústrias que possam vir para o nosso município. A gente sabe que tem promessas de campanha aí de vir uma indústria por ano e a gente está aguardando e o terreno tem que estar lá disponível. Bem, com relação ao requerimento número 54, 2010, se a população de Aguaí, os internautas e se os senhores e senhoras presentes tiverem boa memória, vocês devem se lembrar que um vereador da situação ocupou essa tribuna e falou novamente que eu quebrei a prefeitura, que eu deixei, veja só, que eu deixei em 31 de julho de 2009, 770 funcionários concursados. E isso ele disse com um papel que eu tive oportunidade de ver clandestinamente é um papel totalmente rasurado com as letras do senhor perfeito que eu conheço muito bem e lá ele falava o senhor deixou 770 funcionários concursados. Sabe o que é concursado? É aquele indivíduo que entra da maneira moral, legal, lícita e justa na prefeitura. Ele faz concurso e entra na prefeitura. Então, a mentira foi, está certa, aqui, foi revelada na noite de hoje. O senhor prefeito, através da resposta ao requerimento 54 2010, informa que no dia 31 de julho de 2009, eu deixei apenas 653 funcionários concursados. Então, o vereador errou em aproximadamente 120 a mais. 120 a mais. Até naquela noite, eu falei que eu gostaria que o vereador viesse nesta noite para, ou ele, ou em nome da administração, ou então o nome do funcionário vier aqui pedir desculpa à população por mais uma mentira pregada a vocês. é fácil vir aqui, ocupar essa tribuna e falar o que bem entende, sem comprovante. Para mim, papel rasurado não tem valor. O que tem valor é esse aqui. É um fício do senhor prefeito dizendo que eu deixei 653 funcionários concursados e nenhum cargo de confiança. Deixei só isso, apenas isso. está certo? Então, o senhor vereador, que hoje está ausente, deve ser por um motivo bem justo, tem essa obrigação de vir aqui nessa tribuna dizer de quem foi o erro, de quem foi a mentira. Estamos aguardando. Também falou que eu fiz um concurso legal, porém imoral e que eu convoquei 130 funcionários para trabalhar. Realmente, foi um concurso que eu fiz, foi no período não eleitoral, foi um concurso correto, lícito, honesto, entrou quem foi melhor nas provas e eu, tanto eu, quanto o senhor promotor, tanto quanto o tribunal de contas, considera que a única maneira legal, moral, ética e justa de se colocar a funcionar dentro da prefeitura é através de concurso público, não através de convênio com a Construbras e nem através da tentativa que se fez nessa casa de criar a OS, Organizações Sociais, através do qual o senhor prefeito poderia contratar a seu belo prazer quem ele queria para todos os setores da prefeitura municipal de Aguaí. Ou seja, nós ficaríamos dois anos sem concurso público, que é a maneira moral de colocar funcionário dentro da prefeitura. Então, esse é o meu desabafo para essa noite, tá certo? E a gente, quando vem aqui, é para trazer fatos concretos. Eu não venho fazer basófia, prova de retórica, não, eu venho falar coisas concretas, tá aqui escrito. É isso que eu queria transmitir a vocês e a toda a população de Aguaí. Obrigado. A palavra continua em aberta. Mais algum vereador? Com a palavra, o vereador serginho. senhor presidente, demais vereadores e pessoas aqui presentes. Eu gostaria de fazer alguns comentários com relação a algumas indicações que aqui eu coloquei e que alguns amigos aqui, vereadores, também colocaram nessa noite. Primeiramente, gostaria de falar dessa indicação que eu coloquei aqui visando fornecer uniformes e equipamentos de proteção individual aos servidores que trabalham no caminhão Multiação da Prefeitura. Até na sessão passada, eu pedi essa mesma coisa, mas para o pessoal que trabalha no cemitério, que eu acho que é de extrema importância, no entanto, que a Prefeitura fez agora em maio de 2010, as regras gerais para que o funcionário trabalhe em perfeita segurança. Só que, pelo visto, só gastaram com papel e não botaram em prática. Então, aqui está que se um se houver um acidente de trabalho, deve ser comunicado ao departamento pessoal com máxima urgência para que seja emitida uma comunicação de acidente do trabalho a qual precisa ser protocolada na agência do INSS dentro de 24 horas após a ocorrência do acidente. Caso contrário, não será considerado acidente do trabalho e toda a responsabilidade será do funcionário. Então, gostaria assim que essas pessoas que trabalham no dia a dia com serviço pesado, eles merecem, eles devem estar uniformizados, não só para ser identificados, mas como pela segurança deles mesmo. Óculos, protetor, luva, uniforme, enfim, eu acho que é mais do que uma obrigação isso daqui. A empresa, no caso, a prefeitura tem que fornecer gratuitamente esses equipamentos de proteção individual, que são os EPIs. Então, vai aí um aviso aí para que, o mais rápido possível. Com relação a outra indicação, que eu estou reiterando aqui, o rebaixamento da passagem de veículos sobre a linha ferro existente no bairro Montevidéu. Acho que muitas pessoas que trabalham sendo dos dois bairros, muitos trabalhadores rurais que necessitam de pegar um ônibus ou uma Kombi, ficam, às vezes, ficando para trás porque o acesso fica restrito. E não só a eles também, como uma ambulância, uma viatura, num caso que precisa, então fica difícil passar por lá. eu acho que pelo que tem aí feito é fácil analisar e investir lá e fazer um rebaixamento o mais rápido possível. Com relação a outra indicação, são melhorias gerais no cemitério da saudade. O que vem acontecendo lá, que eu tive lá agora no feriado de finados, e muitos munícipes vieram me reclamar por que que no outro tem, esse não tem, inclusive saiu uma matéria até no jornal essa semana do senhor José Galeardo, pedindo para que se olhe com mais atenção o cemitério denominado, o cemitério novo que é o cemitério da saudade, para que se faça calçadinha, arborização, lixeiras, enfim, não esquecer de lá, porque está realmente, está feia a coisa. Outra indicação que eu coloquei é com a retirada do redutor de velocidade construído na estrada que dá acesso ao mato seco. E aproveitando essa indicação aqui que o Adalberto Facina fez, com a pavimentação asfáltica da estrada vicinal que liga a Guaí ao mato seco, não só asfalto, eu tive uns dez dias atrás reunido com alguns agricultores que foram feitos numa fazenda eles tiveram uma reunião marcada com o prefeito municipal na qual marcaram hora, hora marcada pelo sindicato rural, eles vieram até a prefeitura e ali ficaram ali esperando mais de uma hora, sendo que o prefeito estava ali sem sequer saiu ali para dar uma satisfação para eles se podia atender ou não, pois estava com hora marcada. Então, o que esses agricultores gostariam é que tivesse uma atenção com relação à estrada, com relação ao cascário, não que eles querem totalmente de graça, eles querem colaborar também. Então, eles gostariam de sentar, escutar as propostas, ver o que realmente precisa ser feito antes que começam as águas agora, no caso, as chuvas, né? Então, vamos deixar arrumado antes que fica pior, porque lá tem a a Mato Sul, a usina lá com relação à açúcar, chega o final do ano agora, as carretas começam a transitar lá, vira um caos. Quem já passou por lá nessa época vê que não é fácil. E é claro, não temos só lá como estrada rural, temos diversas estradas aí que a gente tem que prestar atenção. Gostaria também de uma indicação que o vereador Cezinha fez que ele está reiterando uma indicação sobre instalação de câmeras de segurança na área central da cidade. Eu acho que é de extrema importância. É lógico falar área central, não que eu quero que seja só no centro, mas em alguns bairros também que necessito, em ruas que dê prioridades, porque está acontecendo assaltos, estão acontecendo roubos e de repente essas câmeras aqui vai começar a ajudar a melhorar na segurança do município. É segurança para todos nós. E está chegando o final de ano aí, começa a movimentar mais o comércio e realmente necessita de segurança. Até a guarda municipal, essa semana eu vi uma matéria do Imparcial, ganharam, receberam uma viatura nova, coletes, parabéns, eu acho que é investimento na guarda. e agora aproveitando aqui até um gancho que o doutor Alberto deu aqui hoje, com relação à lei orçamentária que está previsto em 51 milhões para o ano de 2011 e 48 milhões que agora em 2010, fecharam? E lendo aqui uma matéria no Imparcial, até quem escreveu foi o Jorge Schaad, ele cita aqui que é importante que todo cidadão saiba um pouco sobre o orçamento do seu município. Trata-se de todo o dinheiro que entra no caixa da prefeitura por meios de impostos. Não existe milagre econômico, a soma disso tudo em Aguaí equivale a cerca de 3 milhões e 800 por mês, o que é muito pouco para a cidade. Então, não dá para entender. Ora, o trabalho é de longo prazo, requer dedicação e capacidade do gestor. Isso o nosso prefeito tem mostrado que tem. E paciência da população. O que fizeram com o município foi destruí-lo ao longo de alguns mandatos e agora vão colocar a casa em ordem e vai demorar. Ele cita aqui também que esses gastos fixos em Aguaí foram adquiridos ao redor dos anos com administrações e responsáveis que só assumiram o compromisso financeiro e não trouxeram progresso e arrecadação para o município. Então, eu gostaria que uma lei orçamentária prevista de 48 milhões, 51 milhões e ele vem falando aqui que é muito pouco, que não dá, não dá porque a casa está inchada ali. É o rástico que o desvio está feio e a gente tem que vir aqui. Temos que vir aqui elogiar, mas temos que mostrar a verdade. Por que que no ano anterior, na época do Sebastião Biaso, era até pouco menos e foi feito o que fez na cidade? Recapeamento de asfalto, escolas, creches, uniforme para as crianças, as vans novas. Então, como que dava para fazer e sendo que no caixa da prefeitura sempre tinha aí de 6 a 8 milhões em caixa. E hoje, como é que está o caixa da prefeitura? O que que tem tanto feito para que está desse caos que está aí hoje? Então, o que acontece é que realmente, para mim, isso é uma administração e vem falar que é anterior, tudo é anterior, nada é agora, se tudo que está acontecendo hoje é de anterior, imagina o próximo prefeito que veio administrar. Está feio, está morto. Então, está aqui, não vamos falar só dessa ou da outra. Na administração que teve, vamos comparar a administração de Tião Biaso, quatro anos, e o doutor Alberto, sete meses. Isso é quatro anos e sete meses. O que que foi feito nesses quatro anos e sete meses e pegar os quatro anos que são dele, que é do Lobo, e um ano e dois meses de Gutenberg. Isso é cinco anos e dois meses a mais. Desafio qualquer um deles a sair na cidade e procurar o que que foi feito e comparar um com o outro. Tá? É isso aí que eu tenho para falar. Obrigado. A palavra continua em aberta. mais algum vereador? Eu vou pedir para o vereador Cezinho para que assuma essa presidência para que eu possa falar de alguns assuntos que estão no expediente que é de minha autoria. Em primeiro lugar, eu fiz uma moção de aplausos que foi sobre a campanha Trânsito do Bem. Mas veja bem, campanha Trânsito do Bem que aconteceu nas escolas, na rede municipal de ensino, onde foi feito um trabalho muito bem feito através do Departamento Municipal de Educação junto com os professores da rede municipal, onde foi um projeto Trânsito do Bem feito com as crianças, onde o encerramento foi aqui no Cazinha e foram inúmeros trabalhos que foram feitos com as crianças visando a educação do trânsito com as crianças. O Departamento Municipal de Educação está de parabéns e junto com os professores também estão todos de parabéns, que é por aí mesmo que vai, a partir das crianças que a gente vai educar a ter motorista bons no futuro. Então, isso aqui está de parabéns, essa moção vai entrar na próxima sessão. Um outro requerimento que eu fiz, fiz um requerimento, é informações sobre praca de trânsito do bem colocadas em diversos locais da cidade. É do mesmo programa, é uma extensão desse programa Trânsito do Bem feito com as crianças, aí sim eu acho que eles enfiaram os pés pelas mãos. Veja bem, fazer esse carnaval interim que eles fizeram na cidade, que a cidade está parecendo uma avenida Sapucaí de trânsito do bem, onde não tem sinalização do trânsito, onde não tem praca de páreo, onde não tem sinalização na rua, onde os carros estão batendo todos os dias, estão trombando carro com moto e vai colocar trânsito do bem, motorista, dirige com cuidado, motorista, não sei o que, e não tem sinalização do trânsito. Tem até uma praca que eu achei engraçada, está até comentando com o vereador Bill, a praca está lá, motorista, respeita a sinalização, aí colocaram embaixo assim, pregaram um papel, colocaram embaixo qual? Não tem, não é? Então, como é que vai fazer? Então, fizeram, enfeitaram o bolo sem ter o bolo, enfeitaram a cidade sem ter a sinalização, se a cidade está bem sinalizada, tudo demarcadinho, tudo certinho, parabéns, eu vou aqui, vou até palma para isso aqui que foi feito trânsito do bem, a constatização, tudo bem, mas sem sinalização nenhuma, sem nada, o povo batendo aí na rua todos os dias, aí vem com essa coisa aí, tudo, o trânsito do bem, como é que faz? Olha aqui que está no jornal dessa semana, eu vou mostrar até aqui, olha o tamanho da trombada que teve aqui, olha onde esse carro foi parar, olha aqui onde esse carro foi parar, o capotamento que teve nesse carro aqui, e já teve acidente, tem acidente nos bairros, tem acidente no centro da cidade, ah, pô, e eu estou, o requerimento aqui ainda vai mais a fundo ainda, que a gente não sabe da legalidade, a gente está perguntando aqui se essas fracas foram gastos com o dinheiro da educação, aí se for gastos com o dinheiro da educação, aí a coisa está mais feia ainda do que a gente pensa, se é que pode ser feito com o dinheiro da educação, porque está embaixo o símbolozinho lá do departamento de educação, então nós vamos ver se esse dinheiro foi gasto com o dinheiro da educação. agora, precisa sinalizar a cidade, precisa pôr, precisa sinalizar o centro da cidade, para não que aconteça mais isso, tá, então, são duas coisas diferentes, eu estou dando aplausos, moção de aplausos, para o departamento de educação, onde conscientiza a criança, a criança, é, educar bem no trânsito, e a outra, é essa parafernária que fizeram aí na cidade, onde está tudo, está servindo de gozação, onde está, a cidade está enfeitada, interita, parecendo que é já Natal, apesar que Natal está perto, que é para o Carnaval, mas que não tem nada, está uma, sem sinalização nenhuma na rua, o asfalto está tudo, sem pintar, e precisa ser pintado. com a palavra o vereador Pedro Beazes Filho. E, falando sobre essas placas, a administração é tão competente, mas tão competente, que hoje, eu chegando do meu serviço, eu passei debaixo do viaduto, na avenida, tem uma placa que ainda não foi descoberta, vocês estão achando que é engraçado, vocês estão achando que é mentira. Então, eu peço, eu vi uma, então, quer dizer, a prefeitura, além de fazer a lambança que está fazendo, eles não tiveram a capacidade de desencapar as placas que eles colocaram. Então, vocês passam em determinado, eu vi uma, o doutor Adalberto está falando que é mais três, então, vocês passam no pé do viaduto a hora que vocês saírem daqui, porque amanhã eles vão desencapar e falar que é mentira minha. Então, vocês passam no pé do viaduto, no primeiro viaduto servindo do Bradesco, no primeiro viaduto tem uma placa ali que ainda está encapada, isso eu vi era seis horas da tarde. Para você ter uma noção da administração municipal, os cavaletes da eleição do primeiro turno, eles não retiraram, quer dizer, de certo, largaram para o segundo, e vão largar, eu acho, para a eleição, para prefeito, porque estão na rua ainda. É brincadeira, gente. Buraco no tampo. E saiu só 77 mentiras deles. Eu acho até que a gente poderia toda semana ir aumentando, quer dizer, e não vai ser fácil, não, porque eu acho que só essa semana deve ter umas quatro ou cinco. só cumprimentando a respeito da placa, a gente não está aqui para conquistar com inveja das pragas, não, que está com ciúme das pragas, nossa, ficou bonito. Se tivesse a sinalização do trânsito uma maravilha, as pragas só viriam para complementar, seria muito bom, nossa, cidade maravilha, eu estou explicando aqui que seria, essas pragas seriam para complementar, mas do jeito que está aí hoje, sem sinalização nenhuma, é uma pouca vergonha essas pragas, dá vergonha, dá vergonha porque o trânsito está muito ruim. E uma sessão há um mês atrás, eu acho, eu falei aqui a respeito que quem tiver acidente de trânsito na cidade, tiver seu carro danificado, ou se tiver machucado, alguma coisa, continuo falando e está de pé ainda, continuo falando, entra contra a prefeitura, que a prefeitura é obrigada a reassertir seus danos, a dar remédio, a ver se tem alguma, se teve dano material, físico, porque a responsabilidade é inteira da prefeitura, tá, porque não pintou, não sinalizou a cidade direito, tá, para o passo a fazer uso da palavra esse presidente. O passo a fazer uso da palavra esse presidente. Passaremos à ordem do dia. O senhor secretário fará a leitura das matérias. Projeto de Lei nº 97 de 2010 do Executivo Institui o Plano Municipal de Arborização Urbana e dá outras providências O Projeto de Lei nº 97 de 2010 está em discussão Em votação, os senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão Aprovado com ausência do vereador Amaury Projeto de Lei nº 98 de 2010 Vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martuzzi Institui o Dia do Taxista no âmbito do município de Aguaim O Projeto de Lei nº 98 de 2010 está em discussão Em votação, os senhores vereadores que forem favoráveis Permaneçam como estão Aprovado com ausência do vereador Amaury Passaremos as explicações pessoais Passaremos as explicações pessoais Algum vereador deseja fazer uso da palavra? Com a palavra o vereador Adalberto Fascina Eu só queria relatar um fato Corrido esta semana aqui em Aguaí E o Departamento Municipal de Educação Programou, aliás, uma atitude muito bonita Louvável e tem que ser repetida muitas vezes Programou uma viagem de estudantes Da rede municipal para Brotas Brotas, você sabe que é uma estância turística Tem muita coisa bonita para a criançada ver lá Então foi programada para sair um ônibus Levando essa criançada para Brotas Acho que é muito bacana, está certo? E uma mãe me procurou Dizendo que foi convocada para estar lá Seis horas da manhã Para pegar o ônibus Para ir para Brotas Chegaram lá seis horas Seis e meia, sete horas Somente às sete horas Ficaram sabendo que Estava atrasada a saída do ônibus Porque O motorista Acertadamente Não quis carregar mais crianças Do que a capacidade do ônibus Acertou A administração Trabalhou muito bem Compreendeu a situação Parabéns à administração E de imediato Convocou mais uma van Então as crianças foram felizes Para Brotas, está certo? De ônibus 48 de ônibus E mais 15 de van Parabéns para todos aqueles Que fizeram Esse serviço Acertou a prefeitura Acertou o ônibus Acertou todo mundo O fato que eu quero dizer para vocês É o seguinte Que a prefeitura Teve Uma preocupação Certíssima De levar essas crianças Para Brotas Numa condução Segura Confortável E acima de tudo Bonita Sabe quem levou As crianças Para Brotas? Foi aquele ônibus De 257 mil reais Que eu comprei Está certo? Então é isso Quando a prefeitura Precisa De uma condução Eficiente Segura E rodoviária Pega o brancão De 257 mil reais E eu estou aguardando Até o dia Que a administração Compre um ônibus Igual Ou melhor Pelo mesmo preço Obrigado A palavra Continua em aberta Mais algum Vereador? Obrigado Nada mais havendo A ser tratado E sobre a proteção De Deus Eu agradeço O comparecimento De todos E convoco-os Para a próxima sessão E encerro presente Nós já vamos começar A outra sessão Tá? Obrigado